A conexão agora com a Toca da Raposa, conversar com Maria Claudio Bonucci, o Cruzeiro joga em Belo Horizonte. E teve treino hoje na Toca do Bonucci, muito boa tarde. Teve sim, Marcelo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Foi o último treino de preparação antes do confronto de amanhã contra o Atlético Goianiense. Técnico Fernando Seabra pode ter problemas no ataque, em isso porque dois jogadores que foram desfalque na última partida seguem como dúvida. Tô falando dos argentinos Barreal e Lautaro. Barreal que teve um incômodo no tornozelo e o Lautaro com um desgaste muscular na coxa. Outro que pode ser desfalque amanhã é o Arthur Gomes, que tá com negociação avançada com o clube do futebol russo, né? Por outro lado, Seabra tem também dois retornos, do Lucas Romero e do William, que cumpriram suspensão contra o Internacional. Quatro jogadores do Sub-20 do Cruzeiro foram integrados ao profissional essa semana e podem surgir como novidades. Tô falando do Dorival, lateral direito, meio-campista Josefer e os atacantes Teves e Kaique Kenji. Cruzeiro não vence, há cinco partidas no Brasileiro, mas vai ter o apoio em peso da torcida, mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Marcel? Valeu, Bonuti. Bom sabadão pra você. E depois já tá de volta e vamos falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente o ataque do Cruzeiro. Porque apesar das contratações, o setor ofensivo tá sofrendo. Em alguns casos, são as lesões. Em outros, a falta de gols. Agora quem tá ali na posição de cobrança é o Caio Jorge, que tenta ainda o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. A vontade de fazer a diferença diante de quem exige muito. Caio Jorge correu pra cobrança, bateu com o pé direito. E uma coisa que eu não vou fazer é me esconder depois da perca do pente. O Caio é um dos caras que treina também. Tá passando um momento difícil, mas todo mundo aqui vai dar a carata pra ajudar ele. A gente pede pro torcedor não crucificar um atleta. Mas a confiança do torcedor no camisa 9 parece ter ficado abalada. Menino novo, não tá correndo nada. Péssimo. Na verdade, ele tem que recuperar a confiança dele, né? Recentemente, outros atacantes tiveram dificuldades no clube. Wesley deixou o Cruzeiro no início do ano, após 42 jogos e 4 gols. Eu não sei o que foi pior. A falha do John ou o gol perdido pelo Wesley. Gilberto teve uma história parecida. Chegou a ficar 5 meses sem balançar as redes na temporada passada até se transferir. Caio Jorge disputou 10 jogos com a camisa do Cruzeiro. 5 como titular. O atacante tem sofrido com a falta de gols e com o pênalti perdido na quarta-feira. Na atual temporada, o ataque do Cruzeiro tem feito o trabalho. São 62 gols em 45 jogos. Mandou lá no cantinho! Mas as opções lá na frente estão ficando cada vez mais escassas. Rafa Silva deve voltar de contusão só em outubro. Lautaro se recupera de desgaste muscular. Feron, lesionado, não joga desde o mês passado. E de Neno, que saiu machucado do jogo contra o Inter, vai precisar passar por cirurgia no joelho e não joga mais este ano. Mas vai sair, já fez sinal que não vai conseguir. O tempo para ir ao mercado é curto. A janela de transferência só ficará aberta até segunda-feira. Caio Jorge passa a ser a única opção de centroavante para Fernando Seabra. Pressão, mas também oportunidade de se conectar com o torcedor. Tenho uma cabeça tranquila, sei do meu potencial e sei que em breve as coisas vão começar a fluir. No próximo domingo, o Cruzeiro vai receber o Atlético Goianiense no Mineirão. Mais um jogo em casa. Se o Caio Jorge acerta, aí está perdoado? Aí tem que perdoar, né? Ele tem que acertar, né? Para ficar tudo bem. Olha quem está aqui. Ele, que é artilheiro aqui do Globo Esporte e dos Nossos Corações, Henrique Fernandes. Beleza, Beleza, Michel. Aqui amanhã tem Cruzeiro Atlético Goianiense, 11 horas da manhã. E o ataque virou uma dor de cabeça, tanto para a parte técnica como também para a diretoria, né? E a diretoria, para mim, tem que se movimentar, porque são duas perdas agora recentes, né? Uma já confirmada, o Dineno, a lesão, que a gente viu, uma lesão grave, não joga mais na temporada. E a outra está iminente, né? A lesão do Dineno, por acaso, né? E o Arthur Gomes sendo negociado. O Cruzeiro não tem tantas peças assim, vai apostar na base? São dois campeonatos até o fim do ano, Marcelo. Acho que falta peça, ainda tem tempo até segunda para buscar mais jogador. Não tem problema na lateral, né? Pois é, o Willian na seleção, merecido? Merecidíssimo, melhor lateral do campeonato. Um jogador absolutamente regular, ataca bem, defende bem. E vai estar no time amanhã. Vamos ver o campinho que o Cruzeiro prepara. De volta ao time, né? Porque foi desfalque na última partida, né? Exatamente, fora do último jogo contra o Inter. Time do Cruzeiro praticamente completo ali com os desfalques que a gente já vem falando, né? Mas completo em relação ao último time, com o Willian voltando. Que eu acho que é uma volta muito importante. Aí o Zé Ivaldo volta para a zaga. Aqui tem uma dúvida, se vai Japa, se vai Vintinho. O Romero está à disposição, mas não acredito no Romero, porque é um jogo para o Cruzeiro pressionar. E na frente cai o Jorge e a aposta. Há chance para ele, né? Amanhã também, 11 horas da manhã, tem Atlético contra Grêmio. O Cruzeiro volta a jogar amanhã pelo Brasileirão. O jogo vai ser às 11 da manhã no Mineirão contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega para essa partida com uma vitória, dois empates, duas derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Atlético Goianiense vem de uma série de duas vitórias e três derrotas. O time vem oscilando bastante, tanto no desempenho quanto nos números. Por isso, até está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que no meio da semana jogou contra o Internacional. Aí no detalhe, alguns lances dessa partida. Ficou no empate. Mais uma vez, o Cruzeiro com dificuldade de vencer no Campeonato Brasileiro. Há um mês, o Cruzeiro não vence no Campeonato. O time vai para essa partida muito pressionado. Aí, mais uma vez, no detalhe, o lance do Matheus Pereira, um dos principais jogadores do time. E o Cruzeiro com dificuldade, principalmente no ataque. O ataque do Cruzeiro, que inclusive passa por uma reformulação. Quem é que vai ser o titular, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Goianiense? O Dineno, nessa última partida, saiu lesionado. A expectativa de que volte a campo no próximo ano. Nesse jogo, inclusive, na saída do Dineno, quem cobrou a falta, depois desse lance aí, na partida contra o Internacional, foi Caio Jorge. Dentro da área, a cobrança de pênalti. Foi para a batida. Um pênalti, inclusive, muito questionado. A batida do Caio Jorge. E aí, então, o Cruzeiro que vai para muita pressão para essa partida, então, contra o Atlético Goianiense. O Cruzeiro que, no mercado, está aí em negociação a venda do Arthur Gomes. Inclusive, diga-se de passagem, até pouco tempo, era um dos titulares do Cruzeiro. O Arthur Gomes, que foi contratado no ano passado, do Sporting de Portugal. O Cruzeiro que espera, de fato, acertar essa venda, até por conta do lucro nessa negociação. Contratado por R$ 16 milhões e a venda que pode sair em torno de R$ 30 milhões. Ou seja, praticamente o dobro em 59 jogos pelo Cruzeiro. Pelo menos nove gols marcados e cinco assistências à temporada de Arthur Gomes. Está, então, o jogo amanhã, nesse horário logo cedinho, né? 11 da manhã, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Pelo menos 50 mil ingressos já vendidos para essa partida deste domingão. O Atlético...